Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos vocês. Hoje vim mostrar essa minha linda catleia, tá? Ontem eu descobri o nome dela, é a BLC Edisto Newberry. Ela tem vários formatos, tá? Eu procurei lá no Google e tem várias espécies, né? Tem vários híbridos, né? Então assim, essa é um deles, né? Formato bem diferente, mas é Edisto. Então gente, ontem ela abriu, né? Olha o tamanho dela, que coisa mais linda. Olha só, ela é enorme, enorme, enorme. Deu três flores, tá? Ó, três flores maravilhosas. Tá plantada na brita, né? E na semi-hidroponia, tá? Eu furei o vasinho junto com o... com a PEC, encaixei o vaso, né? Depois que encaixei o vaso, eu furei todinho e coloquei água, né? Então, ela gostou demais, não ficou desidratada, tá? Esse bubo já deu flor, né? Que é esse bubo aqui velho, né? Onde eu tô aqui, é esse aqui. Dele saiu este broto, tá? Que esse broto novo já veio, ó, lindo, né? Com essa espata maravilhosa, com essas três flores lindas, 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 lindas e perfumada, viu? E nesse, nesse broto tá vindo uma geminha aqui deste lado e tá vindo uma outra geminha aqui embaixo, ó, tá? Tá cheia de raízes, ó, tá? Ela se pegou na parede. Não, olha só que coisa linda. Não vou tirar ela daqui, vou deixar ela desenvolver mais um pouco, provavelmente mais pra frente eu vou fazer um corte dela, tá? E vou deixar essa traseira pra cá e vou ver se vai brotar alguma coisa e vou fazer um corte daqui pra frente, tá? Vou deixar sair esses dois brotos aqui pra mim fazer o corte, pra mim ter, né? Mais um, mais um vaso dessa, dessa menina e mais pra frente fazer uma rifa, fazer alguma coisa pra sortear, né? Ou sortear aqui no canal. Essa daqui também, ó, tá? Na brita e eu fiz a semi-hidroponia nela, tá? Essa aqui tinha dado flor aqui nesse broto novo, nesse broto novo e aqui. Só que com a chuva entrou água, porque nasceu sem espata, tá? Os botões saíram sem espata, que pode acontecer com outros, com qualquer catleia, tá? Ela sai sem espata. Um sai com espata e a outra sai sem. Também pode ocorrer, tá? Então, só sobreviveu essa. Só deu uma florzinha e essa flor não abriu. Ela apodreceu, tá? Então, assim, não teve como eu mostrar pra vocês, porque não, é, ela apodreceu. Ela não, agora só daqui quando ela der brotos daqui de novo, né? Mais brotos pra sair, pra dar floração, pra me mostrar pra vocês. E, é, como eu posso dizer aqui, eu faço as regas poucas, né? Porque como tem a água aqui embaixo, eu sou difícil de estar jogando água. Jogo, sim, mas é pouca. E também choveu, né? Então, ela tava bastante hidratada. Adubos que eu uso, vocês já sabem, né? É, eu coloco o folhear, né? Que é o, o seacrópe, tá? E o orgânico, né? E o orgânico que eu tô usando agora, o rimitsu, tá? Nela aqui eu tô usando o rimitsu. É, tô fazendo, eu parei de usar o bocache. Não que eu parei, é porque, na verdade, acabou. E eu tenho cinco pacotes de rimitsu que eu ganhei. Veio do Francisco Deusvando, ganhei um da Mônica e ganhei um da minha amiga Romilda e eu comprei, acho que um. E um eu sorteei no canal, né? Então, assim, eu tô usando e já, eu já usava ele. Ele é muito bom, não tenho o que falar dele. É um adubo super bom, maravilhoso, como outro qualquer. Só que eu não misturo, tá? É, as minhas orquídeas, daqui a quatro meses, é que eu vou fazer, as de lá de baixo, é que eu vou fazer a adubação com o rimitsu. Essas aqui, eu já comecei, tá? Fazer a adubação delas com o rimitsu. E as de lá de baixo, só daqui a quatro meses, porque eu coloquei o restante do meu bocache nelas. Então, pra dar um tempo, né? Pra elas se adaptarem, né? Saírem, né? Do adubo bocache, pra mim, colocar um outro. Eu não posso misturar os dois, gente. Vocês têm que saber que tem que dar um intervalo pra você usar um outro adubo, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Olha só que maravilha, né? Maravilhosa. Olha só o enraizamento dela. E também, queria agradecer a todos vocês e meus inscritos. Sou grata demais. Chegamos a mais de 5 mil inscritos. Sou muito grata a cada um de vocês. Peço a Deus que proteja cada um de vocês. Que gostem do meu canal, que curte, que compartilha, que sempre tá me ajudando a divulgar. E também, gente, eu queria muita opinião de vocês. Tô querendo fazer uma outra plataforma, né? Um outro canal. Não é certo ainda. Eu preciso que vocês me dêem opinião. O que vocês acham, né? Porque eu não posso misturar uma coisa com a outra. Esse canal é só de orquídeas. Sei que tem muita gente que tá cansado, né? E eu ouço falar, né? Ah, tá cansado. Ou tô cansada de ver muitos vidros de orquídeas e tal. Mas, assim, quando a gente gosta, né? A gente tem que fazer. Então, eu gosto de mostrar pra vocês essas belezuras aqui, que são minha vida, né? E eu queria fazer também essa plataforma, né? Porque eu tenho horta na minha casa. Eu sei fazer muita coisa. Eu sei fazer comidas diferentes, né? Eu faço aqui pra casa. Eu faço sabão. Eu faço um monte de coisa. Então, assim, eu queria ver o que vocês acham, né? Me dê a opinião de vocês. Deixem nos comentários aí. Se eu posso fazer ou eu ou se eu misturo aqui. Eu gosto muito de pescar, mostrar os textos. Tem pesqueiro que tem orquídea, né? Tem casca de pinos. Então, assim, eu gostaria de mostrar pra vocês, né? Mas eu não queria misturar. A não ser que vocês aceitem, né? Eu colocar os vídeos nesse canal, né? Mas, assim, a opinião de vocês pra mim vale muito, né? Aceito sugestões, tá? Meu filho, ele fez gastronomia. Ele trabalha em um restaurante. E ele fala, mãe, faz um canal mostrando as comidas que você faz. As coisas que você faz, né? Sabão, pasta de brilho. Você mexe na horta, né? Você plantou milho esses dias, tal. Você não faz. Aí você fica com dois canais. Mas eu não sei. Eu fico meio em dúvida. Então, eu espero que vocês, me dê a opinião de vocês aí. Me ajudem aí nessa questão, tá? E mais uma coisa, gente. Vai ter sorteio, tá bom? Eu não esqueci. Eu falei que quando chegassem os 5 mil inscritos, eu ia fazer um sorteio. Eu vou fazer um vídeo, tá? Falando do sorteio. Agora, no momento, eu não tô podendo. Meu sobrinho vai casar agora em fevereiro. E nós estamos na correria de presentes, de convites ainda, pra entregar. É vestido, é um monte de coisa. E eu tô procurando meu vestido. Meu marido vai ter que alugar terno. Então, assim, tá muita correria pra mim. Mas eu não esqueci, gente. Eu vou fazer o vídeo promocional, tá? Pra falar do sorteio. Vai ser um sorteio rápido, um válido de uma semana. Eu tô vendo qual o vídeo que eu vou fazer. Como que eu vou falar pra mostrar pra vocês, tá bom? E espero que vocês entendam. Então, depois desse casamento, que vai ser depois do dia 15, eu faço um vídeo falando pra vocês como vai ser esse sorteio, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Aprecie essa beleza maravilhosa, de linda, tá? Então, assim, gente. Se você gostar do vídeo, se inscreva. Dê seu joinha. Ative o sininho. Compartilha, tá? Com seus amigos. Ajuda. Sei que meu canal é muito simples. Mas eu faço de coração pra vocês, né? Que gostam. Recebo muitas mensagens bonitas. Sempre os comentários. Me ajuda bastante. Vocês sempre estão ali interagindo comigo. Então, eu só tenho que agradecer, tá? Tem meu Instagram também, que é lindas suas orquídeas. Lá eu posto algumas orquídeas, tá? Algumas fotos. Não é muito. Mas, assim, eu posto. Espero que vocês entrem lá. Comecem a seguir. Tá bom? E é só isso, gente. É só gratidão. Grata, grata, grata demais a todos vocês. Então, eu vou esperar o comentário de vocês. O que vocês acham. Os aceitam opinião. Tá bom? E um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.